Segundo exercício, nós vamos fazer um plié. O plié é um dos passos que a gente mais utiliza no balé, que normalmente ele antecede giros, ele antecede pequenos saltos, ele antecede grandes saltos, tá? Então, tudo aquilo, aqueles passos complexos que a gente vê, a gente precisa do plié para executar. Então, é muito importante a gente trabalhar um bom plié. E aí, a gente vai fazer assim o nosso plié. Começando em primeira, braço lá posicionado, não deixe descotopelo para trás, arma. Uma, preparei sete, oito. Demi-pié, calcanhares no chão, estica. Outro demi, abriu, respira, olha para a mão. Grandi-pié, desce um, vou até lá embaixo. Quando não der mais, eu tiro o calcanhar. Não vale sentar, sustenta o corpo. Calcanhares para frente, abriu, respira. Um suplência à frente, vou lá, dá um beijo no joelho. Solta a cabeça. Volta aí, grande. Vou fazer eleveu, um, dois. Abre o braço. Eleveu, 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 dois. Desceu. Tandi, coloca a quarta posição e repete. Um demi-pié, outro demi-pié, lembrando de levar o xixi lá para frente. Um grand-pié, desce, 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 desce. Volta, 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 volta. Abre o braço. Agora, vou abarro, olha lá para o pé, volta grande, eleveu, sobe na meia ponta, desce, sobe na meia ponta, desce, tandi, fecho a quinta plié, eleveu, sussurro, wrap. Vou ficar aqui. Vou descer, fazer tandi, primeira, brava. Tranquilinho, né? Sussa, mamão com açúcar. O que eu quero que vocês prestem muita atenção? Quando a gente faz o demi-pié em primeira, é muito importante a gente relaxar os pés, relaxar os dedos, não englubinhar os dedos, mas pressionar o dedinho, pressionar o chão com o dedinho do pé. Para quê? Para eu ativar o arco do pé, senão o pé começa a cair lá para frente, assim, ó. Eu tenho que pisar lá com o dedinho para a gente conseguir ativar. Então, sempre dedinho pressionando o chão, desce sem tirar a calcanhar, desce sem tirar a calcanhar e estiquei. Agora, no grand plié, cuidado, tá? Eu vejo muitas bailarinas errando o grand plié na hora que faz isso aqui, ó. O tronco não tá mais em cima das pernas, tá pra frente. Não, eu tenho que descer até onde eu consegui com o tronco retinho. Ah, não consigo descer até ali, Mari, meu joelho dói. Vai até onde você consegue, até aqui e até aqui. Mas o tronco tem que estar retinho, ok? Já na quarta posição, muito cuidado com essa quarta posição. Quando a gente faz uma quarta muito grandona assim, ó, aí eu vou lá fazer o demi-plié, no demi-plié ainda tá quase tudo bem. Se eu pisar bem com o dedinho no chão, o pé de trás não cai. Sim, senão ele já cai. Mas na hora que eu vou fazer o grand plié, não tem como. Aí, ó, o joelho, deixa eu ver como eu vou mostrar aqui nessa grande... Ó, o joelho, tá vendo? Olha, ele cai pra frente. Tô doloroso. Não. Qual a medida da quarta? Um pé. Tô lá com o pé aqui, coloquei um pé, girei. Pé aqui, girei. Sim. E aí a gente vai trabalhar nessa distância aqui, com as pernas bem embaixo do nosso quadril. Show de bola? Bora lá? Lembrando que em primeira posição a gente tem dois elefês com o braço em quinta, dois elefês com o braço em segunda. Show? Então vamos. Caixa lá, quadril pra frente. Respirei sete. Oito. E... Dê-me plié. Subiu. Pisa lá com o dedinho do pé no chão, abriu, olha pra mão. Grand plié. Um, desce. Dois. Voltei. Calcanhares para frente. Xixi para frente. Abriu, respira, olha pra mão. Um suplés. Vou lá, veja o joelho, desce retinho. Vira uma mesa. E aí eu solto a cabeça. Subi. Elevei. Um, elevei. Elevei. Dois. Abre o braço. Subi. Elevei. Um, elevei. Dois. Desceu. Tandia. Agora a quarta pequenininha. E... Dê-me. Sobe. Dê-me. Abriu, olha pra mão. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. O braço não para. Vou pro Cambriá Barra. Olha lá pro pé. Volta grande. Olha pra mão. Elevei. Um, só dois. E dois. Desce jogando calcanhares para frente. E estica. Fechou. Quinta ou terceira. Pied. Relevei. Drop. E aqui eu vou ficar. Cuidado. O braço da barra passa pela primeira. E aí ele sobe. Os ombros não podem estar pra cima. Pressiona pra baixo. O cotovelo não pode estar fechado. Abre. Cresce, 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 cresce. Cuidado com os peitos abertos. Fecha. Costelas. Abre o braço. Desceu o plié. Tandinha. Primeira. Preva. Bora lá. A esquerda. Preparou? Primeira posição. Fecha as costelas. E mantém elas fechadinhas. E pressiona dedinho no chão. Xixi pra frente. Subiu. Mais um demi. Pressionando o dedinho no chão. Abriu. Olha pra mão. Um. 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 Dois. Isso. Sem perder o quadrado. Muito bem, meninas. Abriu. Respira. Um suplex. E solta a cabeça. Subiu. Eleveu. Um. Um. Pressiona o ombro pra baixo. Fecha bem as costelas. Kátia. Dois. Abre o braço. E sobe. Um. E sobe. Dois. Desceu. Tandinha. Quarta pequenininha. Demi. E demi. Abre o olho pra mão. Um. Um. Dois. Subiu. Respira o braço. Continua. E olha lá para o pé. Volta grande. Tandinha. Não, tem tandinha não. Eleveu. Desce. Dois. Desceu. Agora sim. Tandinha. Fechou. Quinta. Pied. Releveu. Sussurro. Rock. Isso fica. Fecha bem as costelas, Débora. E demi. Pied. Abrindo o braço. Tandinha. Primeira. Brabá. Cabeça na diagonal. Cotovelo mais pra frente. Juta a boada. Isso. E ok.